A Diocese de Caruaru esteve em festa com a posse canônica do seu quinto bispo diocesano, Dom José Rui Gonçalves Lopes. O bispo substituiu Dom Bernardino Marquior, Dom Dino, que se tornou bispo emérito. Dom José Rui tem 52 anos e é natural de Feira de Santana na Bahia. Foi bispo da Diocese de Jequié, terra de Dom Torinho, que também já foi bispo auxiliar de Olinda e Recife. É uma alegria muito grande estar de volta aqui ao estado do Pernambuco, na Diocese de Caruaru, depois de quase dois anos ausente, quando fui transferido para a Diocese de Cruz das Algas. E volto para esta posse de um outro jequiense. O nosso regional Nordeste II, sem nenhum bairrismo, mas é o melhor regional do mundo. Assim diz Dom Dino, bispo emérito de Caruaru, a partir de hoje. E é com muita alegria, muita alegria, como presidente do Regional Nordeste II, que nós acolhemos Dom José Rui como bispo diocesano de Caruaru. Dom José Rui foi recebido pelo arcebispo de Olinda e Recife. Dom Fernando Saborido o recebeu na porta da Catedral Nossa Senhora das Dores e, em seguida, a cerimônia de posse, com a leitura da bula papal e a entrega do báculo ao novo bispo diocesano da capital do agreste pernambucano. Caruaru está em festa, toda a nossa província eclesiástica também, o nosso regional, porque estamos recebendo aí um bispo jovem que vai estar à frente desta diocese tão querida. Queremos agradecer muito a Deus o trabalho que Dom Dino realizou aqui ao longo desses 16 anos e agora acolher, com muito prazer, Dom Rui. Dom José Rui chega com alegria e emoção na diocese de Caruaru. É uma alegria que é misturada com a esperança de poder testemunhar a tudo aquilo que Deus tem nos inspirado. Primeiro com a própria saída da Bahia e a chegada aqui. A esperança de poder continuar a história da igreja, que é uma história de fé, de salvação. Tudo isso, claro, se mistura também com amor. Fé, amor e esperança. Esse é o nosso desejo. Um irmão que vem da Bahia e encontra aqui, irmãos bispos, encontra aqui uma diocese que professa a mesma fé, uma santa, católica e apostólica. Tenho certeza que Dom Rui fará um belo ministério pastoral aqui entre os pernambucanos e com esse povo bom do Agreste, o povo da diocese de Caruaru. A cerimônia foi encerrada com a celebração eucarística presidida por Dom José Rui e concelebrada por bispos e acebispos, padres, diáconos do Regional Nordeste II e outros regionais, como também todo o povo da diocese de Caruaru. Na solenidade, esteve presentes a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, o ex-governador João Lira, entre outras autoridades. Da diocese de Caruaru, Wagner Santana para a TV Evangelizar.